Em 2020, 160 milhões de crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil no mundo todo. Esse dado faz parte de um levantamento da Organização Internacional do Trabalho com o Unicef. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil se juntou com diferentes órgãos em uma campanha para reduzir esse índice. Conteúdos são publicados nas redes sociais do fórum para conscientizar a sociedade. E o nosso objetivo é mostrar que o lugar de criança é na infância, não só na escola, mas na infância de modo geral, e que todas as infâncias são iguais em direitos, sejam infâncias negras, periféricas, pobres. O que nós queremos é que todas as crianças realmente possam exercer os direitos fundamentais que a elas são garantidos pelo artigo 227 da Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, pela Convenção sobre os Direitos da Criança. É isso que nós queremos para todas as infâncias do nosso país. Realizado em junho, mês de luta contra o trabalho infantil e de testas juninas, a campanha utiliza a poesia de Braulio Bessa, inspirada na arte de Cordel. Pois quando penso na infância, eu penso em algo sagrado, num solo fértil, potente, onde o amor é plantado em proteção, em futuro, em afeto e em cuidado. Quer saber mais? Acesse o site da campanha. SNPTI.ORG.BR Combate ao trabalho infantil é aqui no Futura. Até mais!